1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Fala aí galera 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 Eu estive pensando mais Porque Tá faltando show pior Pra mim então Clorofight quer dizer Clorofight Tá faltando Em meu inventário Eu só vou Eu só pego Clorofight quando eu preciso E pronto Então galera Dessa vez Eu vou fazer Clorofight Eu espero que vocês curtam esse vídeo Eu estarei caçando só Clorofight Beleza? Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.